Hoje é sabadão, dia 18, do 2 de 2017 E eu aqui, continuo com o somzinho aqui da Gabriela E eu aqui, eu vou fazer o somzinho aqui E eu aqui, eu vou fazer o somzinho aqui E eu vou fazer o somzinho aqui da cantora E eu vou fazer o somzinho aqui, o somzinho do Brasil E vocês que estão entendendo o que é isso aí Nós estamos indo aqui com, nesse CD Tem uma música do seu Xavier O canto dessa música, que está aí no CD, nesse CD que está tocando E aqui, a cantora está ali do lado Dá uma olhadinha aqui, cantora Essa aqui, ó E essa daqui, é a música do motorista aqui A cara dele, ele viu E é eu É nóis É nóis E nós vamos indo aí pra gravar Colocar a capa do CD aí em ação Ó É que ela só gosta de se apresentar em sombra Eu não gostaria Eu gostaria do talento dela Entra-me de presente Entra-me de presente Entra-me de presente Entra-me de presente Carambaia fica na beira da praia, tô vendo que beleza Tem uma trepadeira aqui na primavera, fica toda florescida De brinco de princesa, quando chega o verão eu sento na varanda Pego meu violão e começo a tocar E o meu moreno está sempre bem disposto a sentar ao meu lado e começar a cantar Corinha azul e ecoadas fazendo o verão E lá na mata o sábio a gojeia, linda melandinha pra enxergar meu coração E nesses novas, o sino da capela, a tia zanada da ave maria A lua nasce por detrás da seta E lá na mata o sábio a gojeia, linda melandinha pra enxergar meu coração E lá na mata o sábio a gojeia, a tia zanada da ave maria E lá na mata o sábio a gojeia, a tia zanada da ave maria Música Para vocês que me curtem aí de todo o Brasil, vou terminar essa reportagem com o João do Centro de Repórter do Porrom. Um abraço e um beijo no coração. Música Música